Explorando as margens do Rio Iguaçu, artefatos pré-históricos nunca imaginados foram encontrados. Se estima que eles estejam cerca de 10 mil anos no local. São eles pedaços de ossos, pedaços de cerâmica e restos de fogueira. A descoberta aconteceu na área do Porto Macuco, no lado argentino. Os materiais estão em condições muito boas, já que estavam protegidos e incorporados dentro de sedimentos. De acordo com pesquisas, os seres humanos frequentavam a região das catarates da Argentina por 8 mil anos. Sendo que os povos de origem guarani chegaram cerca de 2 mil anos no local em busca das terras sem males. Após realizar estudos e revisões futuramente, a ideia é expor os objetos em algum museu para contar a história da presença de seres humanos na região.